Música Ficando com um pouco de sono Vamos, levanta Oh, mordidinha Você é uma gatinha safada, não? Tá legal Então, o que te trouxe para este lugar estranho? Procurando por alguém Aqui? Aham, as coisas meio que acabaram assim Eu trouxe seu amigo É mesmo? Então vamos ouvir ele Acorda Eu estou acordado Haha, Gaspar Para trás, eu vou abrir a porta Gaspar, você parece um pouco confuso É, confuso, um pouco sonolento, só isso E os outros? Encontrei um perto do covil de um monstro Infelizmente ele já estava morto Vi outro cair de um penhasco Quebrou o pescoço Merda Rabinique me disse para ficar de olho no moleque Era um sobrinho dele? Obrigado pela ajuda E desculpe não ter confiado em você Deu tudo errado O que vamos fazer agora? Tenho um barco, vocês podem ir comigo Mas eu preciso encontrar alguém primeiro Uma garota de cabelo cinza? Sim Ah, sinto muitíssimo Como assim? Ela está gelada O espírito a deixou Deve ter falecido logo antes de termos encontrado ela Vamos esperar perto do barco Ah, oi Amém. 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 Imagina onde ele esteja agora. Nós desfizemos a maldição. Ele está em Kaer Morhen, esperando por você. Está falando sério? Deve estar. Você não brincaria com algo assim. Uma coisa boa para se ouvir ao acordar. Você confia nele? Avalak? Ele não me decepcionou até agora. Nenhuma vez. Como você começou a viajar com Avalak? Assim que deixei você e Jen na ilha de Avalon, comecei a ser perseguida. Eredin e seus Cavaleiros Vermelhos estavam no meu encalço. Fugi por muitos mundos, muitas vezes. Eles chegaram muito perto de me pegar uma vez. Foi então que Avalak apareceu, do nada. Ele encontrou um portal e nos levou para o mundo onde Aredin não podia nos encontrar por... Ah, talvez meio ano. Então por que você voltou? Eu pensei que a caçada tinha perdido meu rastro de vez. Pensei que estava segura. Além disso, eu... eu queria encontrar você. Você e Jennifer. Você nos procurava, nós procurávamos você. Às vezes pensei que você estava a um passo de distância. Outras vezes parecia que andávamos em círculos. Não estou surpresa. Tinha vezes que eu fugia desordenadamente com tudo que podia. Como você veio parar aqui? O que aconteceu? Minha última lembrança é de estar às margens de Skellig discutindo com Avalak. Ele queria me levar a um lugar seguro. Depois disso, nada além de sonhos. O que você sonhou? Eu não tive nada além de pesadelos ultimamente. Bem horríveis. Idem pela maior parte. Enhum, um monstro saído de um recém-nascido perseguia você. Aquilo foi horrível. Tive alguns sonhos bons. Por exemplo, Enhum, nós sentamos ao redor de uma fogueira bebendo um bom vinho. As pessoas dançavam e riam. Gosto muito mais desse. Eu também. Mas esses sonhos e os outros sempre terminavam em alguma torre. Não importa o que eu sonhe, no final eu entro numa torre. Reconhece? Sabe onde pode ser? Não tenho certeza. Acho que não. Mas tinha algo familiar nela. E algo aterrorizante. A torre era sinistra e morta. Mas ao mesmo tempo eu sentia que tinha que entrar. Você entrou? Não. Todos os sonhos terminavam enquanto eu estou procurando pela entrada. E na última vez, em vez da torre, eu vi o seu rosto cinzento. Se não fosse pela cicatriz no olho, eu pensaria que ainda estava sonhando. Eu temia que você estivesse morta. Encontrei alguns anões aqui. Disseram que tentaram te acordar, mas você estava gelada feito gelo. E não estava respirando. E mesmo assim você veio? Quem dá ouvidos a anões hoje em dia? Falando nisso, eles devem estar ficando impacientes. Devemos ir. Tenho um barco na praia. Quando chegarmos à terra, vamos seguir para Kaer Morhen, a cavalo. Certo. Métodos convencionais de viagem. Eles são melhores. Embora um portal seria mais rápido. E iria trazer Heredin até nós imediatamente. Prefiro não arriscar. Além disso, eu odeio portais. Droga! Escuta, temos que pensar num jeito de... Tirar a gente daqui. Vão saber para onde vamos. Vão saber como me encontrar. Eles já sabem. Siri, nos leve pra casa. Estar a gente que estamos ating. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não adianta ficar parada. Venha cumprimentar os outros. Vocês não mudaram nada. Nenhum de vocês. Todos exatamente como eu me lembrava. O quê? Irmãzinha. Estão todos aqui. Todos para quem você pediu ajuda. O Avalak está descansando na torre. Ainda está num péssimo estado. Não há razão para fazer aqui. Venham para dentro. O tempo é curto. A Caçada Selvagem estará aqui em breve. Melhor não ficar aqui fora. Sim. Venha. Melhor iniciar o conselho. Jando, você conhece a Caçada Selvagem melhor que ninguém. Sobre a mágica que eles usam.